Música 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 Oh Teca, Teca, Tequinha Cadê essa menina? Teca Oh Teca, Teca Teca, Teca, teca Teca, Teca, teca Que doido Ai eu não posso nem descansar Eu não faço? Ai mas eu tava Precisando de ver você pra falar com você uma coisa Vai falar o que comigo? Ai eu to querendo conversar com você, mas você fica ai Se escondendo? Eu tava descansando Não tem que descansar, a gente tem que fofocar Que hoje é dia de fofoca, então eu não posso Esse negócio de ficar escondida de mim No quarto, não gosto disso Eu tava escondendo, eu estava descansando Você viu isso? O que? Seu vestido? Gostei demais Só não vai pra emprestar Porque seu vestido vai ficar lá no pera Mas não é isso É o que? É isso aqui É o que? É isso aqui É o que? Ai que que eu queria É isso aqui Eu tô arrepiantando Ai eu não quero mexer no pera Ai meu filho Tá mexendo Vai Tá assim? Tá assim? Você não viu não? Ai que 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 eu queria É isso aqui Eu tô morrendo de medo disso Eu não tô aguentando Eu tô aguentando Ai Tá mexendo Olha Venceu de novo Venceu de novo Venceu de novo Venceu de novo Eita Ai que também Eu não quero fazer isso não Olha que legal Tá se mexendo mesmo Ah Será que é alguma coisa aí minha? Será que? Não 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 Também Mago Não 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 Isso aqui dá tempo Ai Mas isso aqui é um cotonete filó Não é Guarda Sim Não dá pra colocar no ouvido Não dá não, snap. Nossa, já ouviu, que coisa. Que medo ela vai doer de ontem. Deixa eu ver se entenda esse buraco. Olha, essas peninas. E eu tô usando isso. Olha assim. Ai, menininha não, mas sua. Ela é bem feita. A gente tem que devolver. Ai, ai, não falta. Vamos devolver ela, mas tem um jeito de devolver. Vai entrar a lana de flocante. É igual a mistura. Eita, ae. Agora deu. Eu acho que nem ela se pegou. Não tô achando legal. Ai, eu achei ela bonitinha, filhão. Então, é minha. Mas eu achei, filhão. É minha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, pode pegar a percinha. Ela solta nega a percinha. Então vai, vamos lá. Eita. Aí, agora deu. Eu, 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 eu. Ela não tá na percinha. Olha isso que acabou. Tira de mim. Eu vou tirar o botinho de você. Eita. 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 Ela é bem bonitinha. Eita. Ela é bem bonitinha. Eita. É sua. É sua? Não, vai ficar. Não quero. É sua. Eu não gostei dela. Pode ficar pra você. Tem esse mesmo espaço. Não, não, não. A vara é minha. A vara é minha. E ela não vai ficar chateada com o meu coração. Ela não tem. Isso. Isso. Vai ver a coisa feia. Vai ficar pra lá. A varinha é minha. É minha. É minha. Só estragou. Eu vou esconder você pra trás também. Pra trás. Você é muito egoísta, Filó. É minha. A varinha. Hum. Tomara que ela volta. Vou colocar ela lá. Tomara que ela volta. Pra ele poder ficar com a voz bonita. Caçouro que ficou bonita. Tomara que ela volta. Pra pegar o negócio dela. Não falei pra ela? Pode pegar ela pra você. Eu não gostei disso. Pode levar essa muñeca pra você. Eu? Eu? Eu vou. Você sabe que é isso? Comendo a sua? Nada. É uma cura que eles devem fazer. Eu não quero isso não.